Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 10 anos. Sou também da carreira da Advocacia Geral da União e eu peço a você que deixe já o like no nosso canal para que esse vídeo possa ser compartilhado para que o YouTube entenda que esse vídeo tem um conteúdo bacana. E aqui você vai encontrar no nosso canal bastante conteúdo para concursos públicos e direcionado aí também para a OAB e a sua aprovação nas provas mais difíceis do Brasil. A nossa dica de hoje é a importância de você fazer um raio-x da sua prova. Como que é isso, Gustavo? Raio-x é você pegar as provas anteriores do concurso que você vai fazer ou então da OAB e você analisar quantas questões caem de cada matéria, quantas questões vão cair de direito constitucional, direito administrativo, português, informática e as demais matérias. Por quê? Quando você faz toda essa análise, você vai evitar surpresa na sua prova, porque se você for para a prova sem fazer essa análise, você não vai saber quantas questões você vai encontrar de cada matéria. E esse pente fino inicial vai direcionar desde o início dos seus estudos também. Então você vai evitar surpresas na hora da prova, vai estudar de maneira direcionada, focando nas matérias que realmente têm mais importância. Quando você pega, por exemplo, a prova da OAB, que é a FGV, que já faz há bastante tempo, você consegue definir exatamente quantas questões vêm de direito constitucional, por exemplo, consegue identificar até o número das questões. Em administrativo, geralmente na prova da OAB, caem seis questões. E os assuntos vão gerar em torno de uma questão de ato administrativo, uma questão de desapropriação, uma questão de licitação, uma questão sobre servidores públicos e uma questão sobre poderes. Então a gente consegue identificar ao longo dos vários anos que a FGV faz a prova da OAB, qual é a ocorrência de cada assunto, qual que é a numeração das questões e ainda os assuntos que mais caem. Quando você vai estudar, você consegue estudar de maneira mais focada, mais direcionada e consegue elevar a sua pontuação. Com o curso que tivemos, então, do MPU em 2018, eu peguei as provas anteriores que aconteceram do MPU, que foi da Banca CESP, conseguimos identificar quantas questões iriam cair de cada matéria. E a gente fez a identificação, houve 15 questões de direito, 15 questões de português, 10 questões de legislação do MPU, 10 a 12 questões de administrativo, 10 a 12 questões de constitucional, de 15 a 20 questões de administração financeira e orçamentária. Então quando você vai fazer essa divisão na sua grade de estudos, você vai estudar conforme houve esse raio-x inicial. Então isso é muito bom porque você vai estudar sempre de maneira focada. Você não pode ir para uma prova sem saber o que você vai enfrentar. Então sempre faça isso, um raio-x das provas. Pegue as provas anteriores daquele cargo do seu concurso, pegue de cargos similares, pegue as provas mais recentes que a banca tem feito para você saber qual que é a linha que ela vem adotando, quantas questões vem aparecendo de português, se realmente se mantém essa linha de 10 a 15 questões e das demais matérias para quando você for estudar, você estude cada vez de maneira mais direcionada. Então se você gostou dessa dica de hoje, deixa um like no vídeo para a gente aí, que vai estar nos ajudando bastante. Compartilhe esse vídeo e assista mais vídeos sobre dicas para concurso, para provas do AB aqui no nosso canal do YouTube. Até o próximo encontro.